Olha o Gojo, acho que ele tá ligado ainda. Chegou uma mercidinha. O cara tá vivo ainda, fi. Fala, galera. Mais um episódio de Jujutsu. Arco de Shibuya. Gojo selado. Gojo morto. Não, não fala isso não. Não. Spoiler aqui não. E agora, Sonsoboi, tá Dori Yuta, né? Pra render. Eu acho que o Yuta não tá nesse não, tá? Não, mas vai só de personagem, né? É, todo. Não, sem aquela parte que você sabe. Antes da tua parte, ele ainda vai brilhar. Fala mesmo, mano. Já me dê, já me dê a spoiler. Tu faz a play? Vai, vai. Já começa assim já, dando erro. Tá levando minha camaroa. Você tá vivo? O que aconteceu? Ouviu uma merda aqui. Corre. Incompetente, não consegue quebrar nem o... Nem o brinquedinho esse. Não, não. 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 Caralho. Não é possível. E ele falou, o que eu tô fazendo aqui, Dori? Eu meti um pé na minha. Acabou, é. Acabou, acabou. Acabou. É hora do Bois? Boa noite. Dorme bem, podia acordar. Você é um pé. 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 É uma merda. Ah, o Bois, eu acho que ele tá de viva ainda ainda. Chegou uma merda. Ah, viu? O cara tá vivo ainda, fi. Botou um mara, cara. Aí, ó. O cara tá fingindo, né? Vai rir dele. Acho que é fingimento. É, tá aparecendo, ó. Ah, cara, cara. Pô, enganou mesmo, cara. Enganou todo mundo. Como que você faz? Você é o pé. Não é nada. Olha, o Coringa. O Coringa tomou um... É ou não é? Não parecia, não. Não parecia, não. Não parecia, não. Nem a maldição sabe que ele é o outro maluco. Ele não é fingimento, não, mano. Ele não é fingimento, não, mano. A alma tá linda, fi. E a alma é parte do corpo. Tá acontecendo mesmo, então. Pô, graças a Deus, hein. A alma tá ali. O bracinho mexeu, fi. É. E se tirar o cérebro do Kenjaku dali, ele tá morto. Ah. E se ele dominar o cérebro? O gatinho. É, ué. Só isso. Filamento maneiro, hein. Valeirásco. Fechou no dado. Já era. É, o plano do começo do anime, hein. É, o plano do começo do anime, hein. É. 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 É, ruim. Tentava mexendo direito e não vai que o cara sai dali. Olha que solta o maluco. Não é. O que você disse? Estão falando do gosto. Não pode ter conhecido. É, a mulher não acredita nisso. Fala foi morta. Morreu mesmo todo mundo. Só uma gravação, ó. Pô, morreu mesmo. É, os caras morrem dali, né. É, nem vou gostar de ver. Tem que poupar o personagem, não, filho. Até demais tomou ela Mas aí depois o anime faz sucesso demais Os caras não querem continuar ganhando dinheiro Vai ter que reviver todo mundo de algum jeito Faz todo mundo voltar Inventa negócio de educação Ainda tem um traidor, né Cara, eu acho essa mulher muito sem noção, cara Deixa o cabelo da mulher Faz sentido algum, cara Mas ela tá conversando com ele É uma gravação, gente É uma gravação de bênção É uma gravação igual a do Minata Que deixa ele ir pra você conversar É uma gravação, hein Pô, o Gafando é mais forte Era essa, né Ai, era essa, Gafando É uma gravação Tinha uma só pra ele O Moscai contava tudo pra ele também É porque ele era o traidor do outro lado Mas sempre bom esconder o cascoizinho, né Porque eles entenderam a gravidade da situação Eles não estão acreditando Eles não estão acreditando, assim Como está selado, pô A vida é todo mundo pra correr Mete o pé Você recupera o dadinho, né Será que ele está doido que liberta o gusco? Fazer uma pra ele ouvir? Acabou o equilíbrio do mundo Até a gravação está precisando da menina Esse cara deve botar a alma dele pro corpo de madeira Uma coisa assim O que é isso? É de maldição Ainda foi o outro corpo? Virou gente? Pegou as rola? Virou a ranta? Mas a gente saiu, o vulcãozinho saiu e não A gente é mais forte, né Tá pesado? O infinito é o mesmo O vulcãozinho é o mesmo Caralho O demônio está chorando lá dentro O seu lamento Tá aguentando, ó Que porra é essa que você botou aqui dentro, véi? Que porra é essa Falou que está de boa Fiz caquinha Os caras estão lá cumprindo O jogo violinha azul Tá ali só apanha Porra, vai na rua, meu Deus, cara Tem que gato isso puro Meu Deus, pessoal Qual é o clã desse molezinho que a gente vai resolver, gente? Zenin o nome, né? Zenin É o mesmo do... É do Megu, meu, acho É? Acho que é O samurai, porra, vai ficar sinistro Você já viu como é que ele é, né É? É É Então, o mesmo do Megumi? É Só que o Megumi já deu outras coisas É É Lógico, os caras não atraíram o cara lá, sem saber o que estão fazendo, né? Pode chamar o delinquente pra ajudar, né? Ele é... Delinquente Ele é o parceiro do Nanami na primeira É A gente estava no Nanami lá Moram um gangster ali pra acabar com a maldição É, nível alto Bandinha Tá foda, hein, frota Pô, o cara da palavra, tudo que ele fala acontece, né? Ou não E se ele fala pro... Abre, eu abro o cubo É, tem limite Solta o selo, né? Tem limite Será que o cubo é vivo pra ouvir? Solta o selo, cara É Pô, vou matar esse cara mesmo? Já matou já Pô, cara, figurantaça, cara Ah, é aquele doidão É, o que... Motorista Motorista do Gujo lá Que tem a... Não O cara que matou ele, pô O cara que tem a espada Ah, tá o cara da espada da mão Ah, esse foi ele Pô, não achava que esse cara ia morrer, não Pra nada a ver, pô Ele era só um motorista Fazendo... Fazendo umas... As pessoas traem É, tudo... É, tudo ali, cabelo branco e vermelho, pô É, tudo ali 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 Tá com 20% de fogo, Solta A gokuya me acabou de bater no bojão Não pode mexer, não Deixa aí, não larga essa pimenta Se não sai É, tudo ali É, tudo ali Tem um cara selado no programa Um cara satanho, pô É, tá selado É igual o outro que fumou o Vedito aí O Vedito em chocolate Pô, não jantou nada É pior ainda Daqui a pouco o cubo começa a bater todo mundo Estradã está correndo ainda, esse cara é inútil no anime Não aguento mais ver esse cara Você queria que ele tomasse um carro ali e fosse de carro? É, pelo menos Mas a emoção É um personagem ruim Esse bichinho com marido transforma-se, não dá não É triste Triste demais Sempre lembra aquele maluquinho Lembra do fomenta A menina que veio no cachorro Aquele é pior Parabéns ditador Fiburais de sequência Você ganhou Você encharou Ele tem pena de matar esse bicho É Fizemos o cônico que ele quer ver Katoom Fica lá Katoom ali mano Nanamin 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 E isso Foi Vai reichtar Para esse moleque parar de falar E vai gritar O Coche foi selado Isso Parece que todo mundo está em pânico Katoom O que? Mudança de plano Corre Os caras são tão inúteis que vai acabar o burrito e ele se descelou lá de dentro. É o jeito, não dá pra contar com ninguém aí. O anime é o burrito, é burrito no anime inteiro. O maritinho tá legal também. Agora tá junto! Agora tá junto! Agora tá junto, pô! Agora a gente aguenta os outros, pô! Não, nunca bate frente com o Goji na cabeça deles, ó! O cara é até pensando no povo dele. Você tá achando que o Moji é o som do mal? É, aí vai ter um outro... Você vai no Goji vai arrumar outro problema. Agora é só que o Moji, pô! A gente não tem menos a Mottklob. Viu a Mottklob passando na cara dele e perto do Goji, agora gritando no canal. Não, não. Suou no frio. Hoje deve ficar passando dormindo lá dentro do círculo, não quero com a porta, viu? Eu acho que ele tá sem energia, pô. Na hora eu vou voltar. Não sei, vai ficar sem alada. Mas já tem tudo isso de dedo? Ih, já tinha um bastante, ele roubou na escola. Ah, é mesmo, é. Tem que faltar um outro dois só. Tem que fugir ao Goku, ele tem ganhado o Kojo, pô. Ele não sai daqui quando ganha do Kojo. Ninguém ganha de vocês. Não, não! Verdade, é? Hã? Pô, pô. É aquela menininha do... do Salvor, né? É? Não lembro. Pô, pô. Ah, pô. É? Pô, pô. Eu não togo hoje então, mano. Tá fudido agora. O que é isso? E quem é pai, né? Você acha que eles vão conseguir? Eu to com o Victor, acho que ele vai sair de lá sozinho. Esses caras não estão colocando muita fé não. As maldições vão tremendo pra ele... Eu acho que a menina vai salvar ele, pô. Acho que a menina bateu no teu queixo. O Júlio tá quase mijando a casa quando abriu o olho ali. Acho que a menina vai ter influência também. Vai atrapalhar alguma coisa, né? É, vai atrapalhar alguma hora aí. Mas acho que esse fato de ele não conseguir levar o selo pra outro lugar também deve ajudar, né? O selo tem que ficar ali, né? Acho que eles iam tacar em algum lugar. Só porque é um outro que tá dentro, se fosse o outro... A gente não consegue mexer no selo. Pesado pra caralho. O solar os caras de dedo o selo é sacanagem, tipo. O olhinho dele tá aparecendo ali. Se eu jogar um dado e cair um, já é. Os caras tremeram só no meu olho ali, ó. Choraram tudo. Interessante também que deu pra ver que o Guetot, a alma dele tá no corpo, né? Pô, até comemorei. Só que ele tem que se controlar... E ficar com o cérebro. O cérebro, porque se estirar o cérebro não adianta nada, a alma dele não vai estar mais alívio com o corpo dele. É. Ele vai ter que controlar o cérebro dele. Mas ele já sabe controlar a maldição. É, o poder dele já é controlar a maldição. É, ele pode controlar o cara. Ele pode se controlar. Vai que ele... Mas também tem uma coisa. O poder do cara também é o clássico dele, pô. É, também é o meu clássico dele, né? E do cara deve ser mais forte, sei lá. É, o Guetot de Maldição, pô. Mas se teve aquilo ali... É, que um dia eu volto. É, mas vocês plantaram a sementinha ali... O YouTube tem que voltar. Tem que voltar. Um cara não fez nada na culpa até agora, pô. Tem nada. É o único vilão que sobrou, pô. Porque o Sukuna é amigo dos outros, né? Vilão. Mas e a nota pra fechar? Isso aí? Nove. Isso dá pra fechar no nove. Ah, não, velho. Eu vou com oito e meio. Oito? É. Foi tão bom. Não, é porque o último... O último que foi muito bom, ele. Tá dois, meio... Dez minutos de episódio de tá dois correndo, pô. Gritando na maminha também. É, na maminha, pô. Não, 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 não. Pô, que moleque chato, velho. Que chato pra caralho, pô. Eu gosto de ditadoura, eu gosto de ditadoura. Pô, mas é isso. Pra mais episódio aí. Valeu. Até a próxima. Valeu.